Hoje eu te pego de jeito, eu sei, olha quem é o primeiro, olha o primeiro, ó Calma, calma, é só o primeiro, calma, 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 o segundo O que eu falei? O que eu falei? Calma, amiguinho, calma, toma aí o Goku na sua cara Terceiro, quem? Terceiro, não é bem, 3, 3, 3, quem é o 3? Cabo, 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 preciso continuar, quarto agora, meu quarto, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada, veio o Bills Cabo, cabo, agora, agora é o quinto, vamos, quinto, quinto, quem é o quinto? Já veio o Goku e o Bills, o que eu vou querer mais? Meu amigo, eu só vou precisar do Goku pra derrotar o seu time inteiro, é só o Goku, aí ó Eu só vou usar o Goku pra derrotar o seu time inteiro Eu nem vou usar o Bills, é só o Goku, ó, o segundo do seu time, só o Goku dá conta Ai meu Deus, olha seus dois primeiros, o terceiro Que? Que isso? Que? Tá parecendo o meu time, tá parecendo o meu time, tá parecendo o eu nos filtros aí, que isso? Agora o quarto, quem? Tá bom? Tá bom? Só o Goku já basta, eu não vou nem usar o Bills O Giri é o quarto, agora vamos ver o quinto, bora Que isso? Eu vou precisar do Goku Bills